Vem aí, três irmãs. Olha só quem a gente flagrou gravando as primeiras cenas da Trump. E é claro que a gente tratou de ficar bem escondidinho nos bastidores e acompanhar tudo de pertinho. Me bate. Eu me monto hoje mesmo com o pardinheiro que você quer destruir. E leva o Marquinho comigo. Marquinho, meu neto. O lugar inteiro é do meu lado. Meu neto. Seu neto? É. Meu filho. Mas na hora da entrevista, o video show bateu em retirada para não atrapalhar o ensaio das próximas cenas. Ah, meu Deus do céu. Estou com medo dele. A gente não pode gravar aqui agora, porque eles estão ensaiando. Até a pouco o Denis, o Urso, vem aqui pegar a gente. Vamos lá para fora. E se é para conversar, a gente segue a Claudinha para onde ela quiser nos levar. Tudo isso para saber como a atriz está se sentindo nessa volta ao trabalho. Não, estou super feliz, né, de voltar. Tenho dois anos que eu não faço novela. A última que eu fiz foi Belíssima. Isso é bom para minha filha poder estudar, ter uma vida melhor. Sei lá, às vezes eu tenho tanto medo que ela cresça estragada com muitos mimos, sem limites. Logo após Belíssima, eu engravidei da minha filha Felipa, que já vai fazer um ano e meio. E eu estou feliz de voltar nessa novela com o meu grande amigo Denis, com o meu parceiro de longa data. E um convite dele é sempre muito difícil de recusar. Quem convidou você para vir namorar aqui foi Alcides, depois que meu filho morreu. Você me acusou de ter matado o Arthur. Me ameaçou com o processo pela morte do casal do outro carro. Eu faço a Dora, que é uma das três irmãs. E ela é uma viúva, que já é viúva há algum tempo. E ela está já querendo sair do luto, mas ainda tem um pouco de luto no início da novela. E aí ela conhece o personagem do Marcos Palmeira, que é o Bento. Então ela sai de vez, daí eu vejo. E ela tem um conflito com a sogra, que é a Vera Holtz. Que existe um conflito entre elas, porque houve um acidente na morte do marido, que é o Alexandre Bosch, que faz uma participação. E ela fica ameaçada pela sogra, então é chantageada. Então elas têm uma relação tensa e conflituosa. E se trocou o lar da sua mãe pelo conforto da minha casa, não é? Eu fui obrigada. Você me chantageou? Esqueceu? E essa confusão com a sogra já vai ficar clara logo no início da novela. A gente estava gravando uma cena do primeiro capítulo, que é uma cena que apresenta exatamente o conflito. Que é o conflito, tem vários conflitos nessa cena. Essa cena é importante, porque primeiro é o conflito das duas mães, né? Da Violeta com a minha mãe, que é a Ana Rosa, que interpreta, que interpreta a Virgínia. Eu me fiz atravessar a casa de maiô para me mostrar a farmácia da minha mãe, porque foi isso desde criança. Olha o estado daquilo. Olha, é uma ruína. É um pardielo, uma vergonha para essa cidade. Isso tem que ser demolido tudo aqui. Isso aí que você chama de pardielo é a casa da minha mãe. É o lugar onde ela vive. E também o conflito das duas, né? Da Dora e da Violeta, por causa do filho que morreu e por causa do neto, que agora elas ficam brigando por ele. Você não tinha o direito de me afastar do meu neto. Mas era o que eu devia fazer para você não destruir a vida do Marquinhos, como fez com a do Arthur. Dora é peruíssima, mas sem perder a classe. Ela é vaidosíssima, né? A Dora é... É até bom fazer personagem assim, porque você coloca brincos, né? Anéis, e ficou lá maior. É uma beleza. Mas não é só isso também, né? Ela não é uma pessoa rasa, né? Isso é oficial. Mas ela gosta também do que é bom. A conversa está boa, mas a gente tem que te liberar de volta às gravações. É isso aí. Vejo vocês lá, às sete.